Epidemiologia. Qual o verdadeiro significado dessa palavra tão comentada nos últimos meses? Se você quiser aprender, fica comigo que eu vou te explicar logo depois da vinheta. Epidemiologia é uma palavra formada por três radicais, cada um com seu próprio significado, mas que juntos oferecem a verdadeira essência dessa palavra, o seu real significado. Esses radicais são logos, logia, que significa estudo, epi, que significa sobre, em relação a, a respeito de, e dêmio, que vem de demos e significa população. Consequentemente, epidemiologia nada mais é do que o estudo sobre população. Mas o que é estudo sobre população? É o conhecimento de tudo que acontece com as populações humanas, animais e até mesmo os vegetais. Mas, conhecendo tudo que acontece com esses animais, com esses seres humanos, com esses vegetais, nós conseguimos aplicar medidas que vão garantir a sua saúde, a sua qualidade. Então, epidemiologia nada mais é do que o estudo sobre populações com o objetivo maior de trazer conhecimento para garantir a saúde dessa população. Quando eu conheço o que uma população precisa, essa população se mantém saudável. E é isso que nós estudamos na epidemiologia. Gostou de aprender? Dê o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, que sempre que houver um novo vídeo, você vai ficar por dentro. Professora Nayá, falando com você, agradecendo a sua presença e esperando você para assistir o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.